Fala, fala galerinha, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo, de novo aqui com Blade & Soul, tá? Tá aqui o nosso ninjazinho que eu fiz lá aquele dia, beleza? E eu vim falar um pouquinho mais sobre o jogo hoje, tá bom? O que é que eu vim falar? Bom, vou fazer aqui um apanhado geral do que é o jogo, tá? O Blade & Soul é um RPG, tá? Um MMORPG Que tem como diferencial o combate, tá? Como assim tem como diferencial o combate? O combate do Blade & Soul é muito dinâmico e chamativo, tá? Tanto no PvP como no PvE, tá? O que você pode fazer no PvP, você consegue fazer no PvE E é esse o diferencial do Blade & Soul É o que chama mais atenção no jogo, tá? É um combate ativo, não é aquela coisa point and click Você clicar, mandar atacar Opa, foi, mandei atacar, agora vou usar skill tal E vai ser de tal jeito Cliquei, selecionei aqui o meu alvo Só vou ficar usando skill agora, não sei o que E ela quer tirar um fight aqui comigo, minha irmã? Qual foi? Então, marquei o alvo ali, agora vou usar tais skills? Não, tá? O combate ativo, você bate Você escolhe como quer bater Escolhe do jeito que vai bater Não existe auto-ataque, tá? O auto-ataque, no caso, é o ataque básico, né? Não existe auto-ataque E aí você constrói o seu dano a partir de suas habilidades, tá? É, então vamos começar aqui falando do mapa Do Blade & Soul, tá? O mapa do Blade & Soul, ele não é 100% aberto Como o OU, por exemplo Ele é dividido em setores, tá? Por exemplo, esse aqui é um setor E aí eu vou ali pra frente, no caso Subi aquela ladeira, vou pra outro setor Vou até pra lá Eu vou pra outro setor Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui No outro setor existem monstros, NPCs Diferentes, players diferentes E o canal do jogo também é diferente, tá? O canal é aquele espacinho Que, apesar de você estar no server Existem uns canais E aí nesses canais estão tais jogadores Em outro canal tá outro jogador E tal, e tal, e tal, e tal, tá? Pra se você quiser trocar de canal Tem um amigo sem outro canal Você vai encontrar por ele Se você trocar o canal Se você estiver em parte é tranquilo Você troca o canal Clicando aqui, tá? Mas isso é besteira Então Nesses setores tem o seu ambiente Seus monstros Seus NPCs Suas quests E aí quando você termina aquela área Você avança e vai pra outra Tá? Uma coisa bem legal no Blade of the Soul No mapa É o seu deslocamento Sua movimentação por ele Tá? Você tem a liberdade aqui De fazer um bocado de coisa Por exemplo, correr na água Olha só Incrível Parece um cisne desses aí Pulando Olha aí Que lindo Que maravilhoso Eu posso planar no ar também Tá? Pra cair lentamente Lembrando que se eu cair De uma altura muito grande Muito alto E não usar esse planador aqui Eu levo dano Tá? Então o planador serve pra isso também Mas, claro Nem tudo são rosas Também existem seus defeitos E quais são os defeitos Do Blade of the Soul? O mapa Não é Dinâmico O movimentação é Mas o mapa não Esses cisnes aqui, por exemplo Por que não voam? Entende? Isso aqui é bem feio Ficou uma coisa bem feia Na verdade Posso fazer o que for Aí eles não vão sair Tá? Existem também Paredes invisíveis No jogo Que é Desculpe O que é muito irritante Porque às vezes Você quer entrar num lugar E você fica travado No nada Tá? Então isso é bem chato E... Eu tava vendo aqui Se era um E você, por exemplo Eu quero subir naquela montanha Ali Você não tem essa liberdade Tá? Você só tem esse espaço Aqui dentro Pra andar Então essas são As pequenas falhas Da ambientação Do Blade of the Soul Tá? Fora que também tem Um delay de render Absurdo no jogo Que às vezes Assim que você troca de setor Começa um lagzinho Mais travadinho Se o seu computador For um pouquinho mais baixo Tipo o meu Se o seu computador For meio fraco Vai dar uma sequedinha Aí de frames Por causa da transição Olha aí o delay de render Eu tô aqui avançando Se eu parar Não, acho que não é delay de render não É mais a distância mesmo De a configuração Mas existe também O delay de render Tá? É... Então começa a dar umas travadas De escrota aí no jogo Pelo menos assim Que você troca de setor Depois estabiliza Que nem tá igual Que tá aqui Tá? É... Outra coisa aí Que eu falei Olha Nossa Então Outra coisa Então A gente já falou do mapa E vamos falar Da liberdade do jogo Da movimentação Como eu falei Você não pode ir Pra qualquer lugar Que você bem entenda Existem os lugares Possíveis de se chegar Tá? Alguns Você pode chegar Até usando algum esquema Agora por exemplo Desse precipício aqui Se eu pular Eu vou chegar lá embaixo E vou começar A cair Não Aqui ele cai Aqui ele cai lá embaixo Esse aqui ele cai Mas por exemplo Se não tivesse nada Lá embaixo Eu ia simplesmente Cair aqui E ia parar Pairar no nada I ia ficar voando E ia dar como morto E eu ia ter que voltar Pra o É... Responde Tá? É... Você pode correr Assim mais rápido Você gasta estamina Quando corre Tá? Mas ela recupera Com o tempo Você tem HP Ele enche automaticamente Lentamente Não é uma coisa Instantânea É... Você pode usar Os seus ataques À vontade Tá? Alguns só podem ser usados De monstros Então não adianta Ou monstros Ou inimigos NPCs e tal Então não adianta Tá? E você também usa Uma roupa Característica Sua Tá? Você equipa aqui A roupa Ela não altera em nada Esses atributos E você fica aí Vecidinho Bonitinho Do jeito que você quiser As únicas roupas Que alteram A sua jogabilidade São as roupas De facção Tá? Que são duas facções Maiores que existem No jogo Que é a Cerulean A azul E a Crimson A vermelha Quem estiver vestindo A roupa da facção Se torna inimigo De quem está vestindo A roupa da outra facção Por exemplo Se eu estiver vestindo Aqui a roupa Do Cerulean Que eu sou Cerulean Que a outra Estava cheia Eu tive que entrar Nessa por obrigação Se quiser É que paz Meu filho Muito Se eu estiver usando Aqui a roupa Do Cerulean Se passar alguém Com a roupa Dos Crimson Do meu lado Ele O nome fica vermelho Ele é o meu inimigo Eu vou lá E troco Porrada com ele Tá? É assim que funciona Mais o PVP Do jogo E a liberdade De usar as roupas Tá? Existem também As facções menores Que você vai fazendo Quests e vai liberando Que são inimigas Unas e as outras Mas não tem tanto impacto Quanto essas duas Que são a Crimson E a Cerulean Tá? O clima do jogo É por região Ele não chove Não faz sol Nem noite No meio do jogo Se você estiver em algum lugar E anoitecer Porque é característico Daquele lugar Se você estiver em algum lugar E estiver chovendo É característico Daquele lugar Não significa Que vai estar chovendo Em outro lugar Então não existe Condição climática No jogo Tá? E de toda forma Isso não altera A jogabilidade Beleza? Então é essa A liberdade Que você tem No mapa Tá? Olha só a parede invisível Não consigo passar aqui Tá bom? Então tá Combate O combate É o principal Atributo Do Blade & Soul Porque ele é Bem dinâmico E ele é Constituído por Combos Tá? Então se você Não gosta de Combos Você provavelmente Não vai gostar De joguinho E o que são Combos? São habilidades Que você usa Em sequência E essas habilidades Fazem com que você Dê o dano Ou construa o dano Num inimigo Por exemplo Eu vou mostrar Um combo aqui Que eu aprendi Recentemente No tutorial Que é esse aqui Eu sou um assassino Tá? Então eu posso Colocar uma bomba No chão Eu também tenho Um skill Que eu troco De lugar Com o meu inimigo E também tem Um skill Que eu dou Um dash Eu vou em direção Ao meu inimigo E fica invisível O que é que eu posso Fazer com essas Três características Eu posso jogar A bomba no chão Trocar de lugar Com o inimigo E ir em direção A ele Explodir a bomba E finalizar Com alguma Habilidade Não perdi nada De vida Tá? Algumas habilidades Gastam o Ki Ou Focus Esse sapo Gastam o Ki Ou Focus Que chamam Tá? E pra construir De volta Essas bolinhas Aqui É no ataque Básico Ou Fazendo Algumas características Que as skills Exigem Por exemplo Eu vou gastar Aqui Eu não consigo Gastar Eu não posso Gastar Porque eu não Estou Em nenhum Inimigo Mas eu posso Sei lá Estar com menos Três bolinhas Aqui Quatro bolinhas Estou com as bolinhas Aqui Aí eu vou E dou um dash Atrás do personagem Algumas bolinhas Se recuperam Entende? Então Algumas skills Fazem com que Recupere Esse Ki Esse Focus Aqui Tá? E aí você vai Adaptando Suas skills Suas habilidades E vai construindo Seus próprios combos Deixa eu ver Outro combo aqui Que eu posso fazer Botar a bomba no chão Trocar de lugar com ele Explodir Ir em direção a ele Plantar uma bomba nele Derrubá-lo De novo Dar um golpe finalizador E sair Entenderam? Então é basicamente Assim que funciona A jogabilidade Do jogo Tá? Pelo menos Como assassino Existem outras classes De counter Por exemplo Eu fico parado Aqui Vou bater nesse bicho Aqui Jogar um shuriken nele E ele vem dar em mim Eu uso um skill de counter Que é esse aqui O tempo acabou Não deu pra fazer Vamos esperar aqui O cooldown dela Deixa eu ficar correndo Por enquanto Pra não levar mais dano Pronto Tá aqui Eu uso meu skill de counter E aí eu troco Eu for pra trás dele E fica invisível Eu posso fazer Tudo que eu fazia antes Estuno Dua porrada E tal Algumas classes Usam isso Como contra-ataque Tá? Automaticamente É O O personagem Faz uma Alguma coisa Que devolva o dano Que você tava recebendo Ou Sei lá Dá algum efeito Negativo A ele Tá? Existem várias classes No jogo São sete Se eu não me lembro Seis ou sete classes Cada um Com suas características A minha É ficar invisível E construir o dano Eu não sou muito De combate Frente a frente Esse assim Não é muito De combate Frente a frente Com alguém Então ele precisa Mais de utilidade Precisa tirar dano Sem receber Tá? Não que ele seja Um perfeitamente papel Ele é papel Mas não é que ele não Consiga lutar Tá? Ele consegue Algumas skills também Depois que você usa Libera os de outros Como essa aí Que eu utilizei Por exemplo Se eu acertar o crítico Com o botão direito Do mouse Libera um skill extra Que dá mais dano ainda Tá? Que é o Shadow attack Se eu não me engano Então eu vou Estuno Usa esse skill Não criticou Usa esse skill Não criticou Então não deu pra mostrar Tá? Outra skill Por exemplo Eu tenho aqui De trocar De ir pra trás Do cara Rápido Tá? O que mais Eu tenho aqui Eu tenho essa De sair De perto dele E de voltar Atrás dele Com um dano Também Tá? Que derruba Inclusive O inimigo Tá? Então Falando um pouquinho Da economia do jogo Eu achei ela Um pouco fraca Por quê? Porque os equipamentos Aqui não valem Tanto quanto Nos outros jogos Como assim Não vale tanto? Porque os equipamentos Eles são Pouquíssimos Por exemplo Vou abrir aqui Bom Meus equipamentos São esses Essa adaga Esse colar Esse brinco E um anel Que eu não equipei Que eu vou equipar aqui agora Pronto E esse anel Tá? E o que é Que faz Com que eles Evoluam? Tá? Esses equipamentos Aqui Como eu vou ficar Mais forte Através deles Você vai Evoluir Esses itens Aqui Pra um nível Maior Por exemplo Esse anel Aqui Vamos evoluir Ele Eu vou levar Outro anel Um anel cru Pra poder Aprimorar O anel Que eu já tenho E aí Eu faço Essa evolução Por um custo De 4 de cobre E aí Eu aprimoro O meu equipamento Dessa forma Ao atingir O nível 5 Eu vou precisar De um anel Específico Nesse caso É o Dura Ring Que tá ali escrito Duras Ring Tá? Pra poder Continuar A evolução Do meu item Isso serve Pra todos Os itens A adaga Eu vou precisar De outra adaga A adaga Porque eu sou assassino O colar Eu vou precisar De outro colar Outros colares Também pra aprimorar E o brinco Eu vou precisar De outro brinco Ou outros brincos Tá? Pra evoluir Aqui Também A gente pode usar Essas pedras Mas Pra ultrapassar O level Não adianta Usar pedra Tem que ter O brinco específico Ou o item específico Pra poder evoluir Beleza? Ah, então minha arma Nunca vai mudar Eu só vou evoluir Ela e tal Não Tem duas formas De mudar a sua arma A aparência dela Uma Você pode Customizar a sua aparência Colocando uma arma crua Pra ela Estar se parecendo No caso A rumbo Dagger Ela era Vou mostrar Como ela era antes Ela era Assim Tá? E aí eu peguei Um item Se eu não me Não me lembro O nome da adaga Que eu peguei E coloquei ela Pra ficar Dessa forma Aqui Beleza? É só ir aqui No glamour Arrastar o itemzinho Pra cá E alterar a aparência Não tem dificuldade Nenhuma Pra reverter É só clicar aqui E reverter a aparência Porém você perde o item Nesse caso Essa adaga aqui Original Eu perdi Tá? Porque usei ela Porque usei ela Como aparência Beleza? Itens de cura São É só Essa poção Aqui Tem uma poção Extra Que recupera 5 mil São essas duas Poções Que existem no jogo E ele senta E fica comendo Com essa cebola Aqui Essa coisa Aqui Eu acho que é uma cebola Que ele recupera 100% do HP Em 20 segundos Tá? Existem outros alimentos Que dão Vantagens A você Por exemplo Essa aqui Aumenta XP Ganha combate Em 100% Ou seja O dobro de experiência Por 30 minutos Tá? Mas Em relação a HP É isso E o mercado Tem o que A ver com isso aí? O mercado tem a ver Que você não tem Que tá comprando Um monte de equipamento Pra tá Se equipando Beleza? É Você tem aqui O colar Por exemplo Você só vai comprar Outros colares Pra evoluir Esse colar aqui Tá? Ou comprar Ou qualquer outra coisa Assim Ou Sei lá Você também pode dropar Outra coisa Que você pode comprar São poções Outra coisa Que você pode comprar São soul shields Que eu vou falar agora O que são Tá? Enfim O mercado Não é uma coisa Tão relevante Como nos outros jogos Beleza? Mas Tem sua importância Então Continuando a falar Sobre os equipamentos Aqui Existem os soul shields O que eu esqueci De falar também Existe o marketplace Tá? Que é aquele mercado Global do jogo Onde vende coisas Aqui Entre os servers E tal Você vem aqui Escolhe a arma Ou eu quero uma luva Sei lá Aí vai estar aqui A relação de luvas Você pode procurar Aqui pelo item Enfim Normal Então continuando Falando dos soul shields Tá? Soul shields É o seu set No caso O set é aquele conjunto O soul shield É o que vai constituir Seu set E o que são os soul shields São peças de quebra-cabeça Que você Quando junta Quando completa Uma certa quantidade Você Ganha um bônus Do set Por exemplo Se eu tiver Três peças aqui No caso Desse set De soul shields Que é o staff Que é soul shield Eu vou Ganhar uma precisão De dois Se eu tiver Cinco peças Eu vou ganhar Uma precisão De treze Como eu tenho As oito Eu ganho Um crítico De dezessete Fora os treze Que eu já ganhei antes Ou seja São mais dezessete De crítico Tá? Aqui eu acesso Os soul shields Mais rapidamente As peças Que eu já tenho E eu posso Equipar Duas soul shields Simultaneamente Pra trocar Entre uma ou outra Que eu quero usar Beleza? As duas aqui Estão iguais Então Beleza Cada peça Do soul shield Também Dá uma característica Única Por exemplo Esse aqui Dá dez de hp E cinco de precisão Dez de hp E seis de defesa Dez de hp E seis de bloco Dez de hp E mais seis de defesa Se eu remover Esse aqui Eu perco dez hp E seis de defesa Fora o conjunto De oito itens Do set Que estão completos Vou tirar aqui Pra vocês verem Eu perdi aqui Dez de hp E provavelmente Perdi seis de defesa Mas só olhando As características Do personagem Pra olhar Beleza? Vou ocupar de volta Tá aqui E é isso Os soul shield São esses Esses aqui São todos os conjuntos De soul shield Disponíveis Beleza? Quanto aos equipamentos E o mercado Era isso Agora Como é o O sistema De interatividade Do jogo Bom Você tem aqui Várias opções Várias opções não Mentira Você só tem duas Três Você tem um Part Part Finder Que você abre Aqui Tem o nome Dos jungles Pra você visitar Você clica Procura Um grupo Que tá indo Então clica Ou então cria Seu próprio grupo Pra poder Pra poder entrar E no part Find Você também Encontra O clan Recruitment Que vão ter clãs Aqui procurando Devidos membros Por exemplo Procuro BRs Nível 30 Mais Procuro Blade Masters Nível 25 Menos 25 Mais Sei lá Vão tá aqui Quem tiver procurando Atualmente não tem Ninguém Nenhum líder Procurando ninguém Mas até ontem Tinha uns 5 Clãs Procurando Tá? É Diariamente Também Você ganha 2 giros Na roleta Aqui De tabuleiro Tá? 1 giro por hora Então eu vou girar Aqui a primeira vez Olha lá 4 Ele vai andar 4 casinhas 1, 2, 3, 4 Então eu ganhei Esses 2 itens Não precisa parar Em cima do item Pra ganhar Só é passar por ele Que ganha Então eu ganhei Esse item aí E esse outro aí Eu não sei nem Pra que serve Cada um Um eu sei O outro não Tá? E aí daqui a uma hora Eu posso dar O segundo giro Por dia Ok? São 2 giros Por dia Não é um giro Por hora não E lembrando Se você não Completar isso aqui Nos 18 dias Que faltam Vai resetar E você vai voltar Pro começo Então pra completar E chegar até O item premiado Tem que girar Todo dia E tirar Uma quantidade De casas boas Não sei o que acontece Caso você chegue Antes de acabar Aqui Não sei se Recomeça Já antes Eu não sei Aqui tá A data Que vai acabar Vai acabar Dia 10 de fevereiro Então Tem bastante Casinha aí Pra gente andar Até lá Beleza? Outra coisa Que o jogo faz Pra Oferecer itens Pra dar itens Graças a você São pequenas Perguntinhas Durante o jogo Que ele fica fazendo Tá? Se você tá curtindo O jogo Como Foi difícil Tal coisa A criação de personagem Tá legal pra você Não tá? O que é que você sugere? Enfim É uma votação Uma discussão De opinião Beleza? O sistema De leveling É por quest Você vai fazendo Quests E vai upando Tá? Dá pra upar Matando bicho? Dá Dá pra upar No PVP Na arena? Dá Mas demora Beleza? O jeito mais rápido É realmente Fazendo quests E você fazendo quests Também libera itens Ganha itens Extras Libera skills Algumas quests Dezão skills E tal Então Questão de De sociabilidade Interatividade No jogo É essa Outro destaque Do jogo também É a movimentação Que é incrível Você pode Planar aqui Pode correr Pelo ar Que é escroto Pra caramba Mas você pode correr Você pode correr Pela água Deixa eu correr Aqui um pouquinho Pela água Olha lá Dá pra correr Pela água Se eu parar Ele afunda Mas eu consigo Correr de novo Tá? E tudo isso Gasta Estamina Tá? Quando você entra Em combate A estamina Fica inutilizável Não dá pra correr Não dá pra fazer nada Aqui os estamina Ok? A roupa Não vale de nada É só cosmético Tá? Eu posso tirar aqui Desse jeito aqui Eu vou estar Recebendo o mesmo dano Vou estar dando o mesmo dano Enfim Não muda Absolutamente nada A roupa que você veste A não ser As roupas De facção Eu acredito Que eu já tenha falado Nisso Que são a Crimson E a Cerulean Não há nenhuma Diferença significativa Entre as duas Só os players mesmo Tá? E as duas E o que as duas Seguem Pelo menos Até onde eu vi Não tinha Tá bom? Então era mais isso Que eu queria mostrar Pra vocês Existem Doom Dungeons no jogo Claro Existem as arenas As Dungeons São Dungeons Pelo mapa Mesmo aqui A gente pode ver Uma, duas Três Dungeons Aqui já Que a gente pode Tanto entrar a pé Como ir pelo Dungeon Finder Se a gente entrar a pé Provavelmente vai estar solo Tem uma pedra Antes da entrada Que fica os players Que querem fazer Mas eu nunca vi Assim tanto player Pra entrar não Eu prefiro solar mesmo Que é mais fácil Ou quando eu não consigo solar Porque tem um boss Muito difícil lá dentro Eu vou lá no Pathfinder E faço Completa a quest Do mesmo jeito Faz tudo do mesmo jeito Beleza? No jogo tem a arena Que eu vou aí Mostrar pra vocês Agora no final do vídeo Tá? Eu tirando um X1 E apanhando Que sua porra Bevei um cacete Tem a arena Tá? Que é meio injusto Né? Pra quem tá começando No level 15 Porque Você entra com cara De qualquer nível Ah, mas o jogo Faz o balanceamento Faz Mas você não tem Todas as habilidades Disponíveis No seu personagem Você não tem A distribuição de pontos De skill No seu personagem Tá? Cada pontinho Desse de skill aqui Ele aumenta A característica De uma skill Que você escolher Por exemplo Aqui o hashtag O meu tá nível 2 Então eu coloquei aqui Ó Uma vantagem Nesse ponto E nesse ponto Tá? Que eu consigo dar O hashtag Sem perder O meu stealth Tá? Antes eu perdi Agora eu não perco mais Enfim Pequenos detalhes Que alteram Na sua Jogabilidade Alguns nem são Tão pequenos assim Tem uma skill aqui Que mudou completamente Ele dava um salto E dava um pisão Agora ele Prende o cara Num zarame Prende o inimigo Num zarame Então É uma diferença Plausível E razoável Que tem que ser Avaliada Aí no quesito De arena Mas o certo É você ir a arena Depois Quando você já tiver Todas as skills Já estiver podendo Distribuir pontos E também não vai Tornar impossível De você ganhar Eu já ganhei Mesmo eu sendo ruim Além de eu ser ruim Ainda tava com essas skills Assim E eu ainda ganhei Então É tranquilo Dá pra ir lá Dá pra dar um treino Tá? Não começou Nenhuma temporada Ainda no jogo Ainda tá na Pre-season Do jogo Da arena Pre-season É aquela temporada Prévia Que ainda Não tá valendo Mesmo oficialmente Só tá em fase de testes Tá? Mas dá pra curtir Dá pra aproveitar Dá pra conhecer o jogo Dá pra ver Como é o pvp Existem dois tipos de pvp O 1x1 E o tag Que são 3x3 O tag funciona Parecido com O esquema De marvel Versus capcom É Fica um x1 Brigando na tela Mas aí o outro Pode chegar Interferir ali Um pouquinho Soltar um skill E sair Ou então O cara pode pedir Pra trocar com você Você vai Troca E você luta No lugar dele Por um tempo Ou a luta toda Se você quiser O vídeo que vocês vão ver O cara carregou Praticamente sozinho O time todo Inimigo A gente nem lutou Nem eu Nem o outro lá Que tava comigo Lutou Só um Um assassino lá Que quase derruba os 3 Sozinho Claro que não Ao mesmo tempo Enfim Só vendo mesmo Pra crer Ver para crer Não é? Então É mais isso Que eu queria falar Sobre o jogo O jogo é bem legal Apesar desses problemas O PvE Não é tão intuitivo Quanto o PvP Infelizmente Os monstros Estão meio lentos Pelos que vocês podem ver Mas É um jogo Muito legal Com um PvP Muito legal Que chama a sua atenção Não é aquele O PvP chato Que você fica Ai Será que eu vou Será que eu sou ruim Não é Você vai Joga Aproveita Curte Agora o lag Atrapalha um pouquinho Atrapalha um pouquinho Mas Nada Que não vá Parar Fazer você parar De jogar não A não ser que você seja Um jogador muito hardcore E se preocupe muito Com isso Tá? Então É isso galera Fiquem agora aí Com a parte do PvP Com meus comentários aí Que eu vou fazer no final Eu já fiz o vídeo Mas pra me concentrar Eu joguei Não Não tá gravado ao vivo Então Vou passar aí E vou colocar lá Com os comentários Vou falando Valeu! Então Essa aqui é a tela do PvP Tá? Espero que vocês podem ver ali Eu já ganhei Tá? Também não sou tão ruim assim E aí É só colocar ali Pra procurar Que ele automaticamente Acha um inimigo Pra você Bem rápido Tá? Aí a tela de carregamento Mostra a arena Que a gente vai lutar Não sei se tem muita influência E como vocês podem ver lá Não mostra o nome do inimigo Então Esse lugar É pra você fazer Os últimos ajustes E aí a briga Começa Tá? Vocês veem aí Que eu faço Aquela tática Que eu falei De teleportar Jogar a bomba Só que Velho Destroy é muito escroto Que eu uso esse machado aí Olha o dano que ele me dá E olha o dano que eu dou nele Ele me dá mil e tanto de dano E eu dou 200 Então é uma coisa meio É Meio balanceada Né? Mas bom Eu não chego a tirar nem metade Da vida dele Eu acho Nesse round aí Mas Olha só Que escroto Mas Eu tento Né? É uma coisa que eu percebi É que o level Ele não é Ajustado Pelas suas skills No caso Né? Por exemplo Eu tô level Tanto Mas eu não tenho Skill De level 20 Por exemplo Level 10 Mas eu não tenho Skills de level 20 Saca? Como é? Então Isso torna O jogo Um pouquinho complicado Então eu fui derrotado Humilhado Não tirei nem metade Da vida dele Foi o primeiro destroy Que eu fui contra Então eu não sabia Praticamente nada De como ele agia Então eu pude ver Que ele dá um salto Aí Né? Estuna Me pega no colo Fica me dando porrada E eu não consigo fazer nada O máximo que eu consigo fazer Pelo menos o meu combo É Estunar E ficar batendo nas costas Até eu estunar Acabar Recuar E esperar Poder fazer isso de novo E como é que eu estuno? Usando lá A skillzinha De Reflexo De ficar invisível A 2 Do assassino Mas não tem jeito Ele me pega E cada porrada Que ele me dá Com essa agarrada Ele recupera a vida Então Muito escroto Muito escroto mesmo Nunca ganhei de um destroy Sério Olha aí O dano que ele me causa Ela né No caso Estuna Dá um salto Eu acho que esse salto Não é skill Targeteada Deve ser em uma área Alba Que ela cai Mas olha aí Tive nem chance Então Esse aí já é outro duelo Depois do telecarregamento Eu dei um pequeno corte Dessa vez é contra um mago Claro que eu perco também Mas Enfim Esse aí já foi mais disputado Eu uso lá a skill De ficar invisível Eu jogo ela na bomba Ela cai Mas ela se levanta Toda classe Tem um skill De se levantar rápido Tá Mas ela tem um Ela me bate a distância Eu tento ao máximo Colar nela Só que o jogo Ele tava com um delay Bizarro Pelo que vocês podem ver ali Quando eu clico Quando eu aperto Um botão A telinha A teclinha Lá na barra Ela pisca E várias vezes Vocês vão ver Eu tentando bater E o meu chá parava Ele não bate Então isso me deixava Muito puto Porque Era a hora de eu matar Ela De eu me esculhambar Com a vida dela E não conseguia Mas É besteira Isso depois Releva Tá Mas olha aí Eu tava tentando fazer O mais correto possível Tava ganhando Nessa hora aí Tava com mais HP Do que ela Mas aí No final das contas Eu acabei perdendo Olha só Várias vezes eu tento Estunar Eu não consigo Olha lá Eu bato Clico 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 Mas não vai Isso me deixa Isso na hora Me deixou muito puto Mas Fazer o que? É o delay do jogo Então Eu tenho que recuar E esperar Minha skill De aparecer Atrás dela Que isso não Não dá certo Porque ela Se movimenta O tempo todo E aí Olha só Eu consigo Mas ela Sai do stun É fogo isso Eu joguei A bombinha no chão Ela me pegou Me jogou longe Normal Tá E novamente Eu tenho que esperar A skill De poder ir pra trás dela Uso Ela não me bate E aí Eu tento ir pra trás dela Com outra skill De chutar E não consigo Por causa do delay também E o pior É que minhas esferas Estão acabando Então eu não tenho Muito o que fazer Então eu Tento Aguardar o máximo Por ser o único Que eu posso fazer É aguardar minha skill Nesse momento Porque eu não tenho Outra De chegar perto O meu level Era muito baixo Eu não liberei Todas as minhas skills Que colam Atrás do personagem Então Foi fogo aí Olha só Eu só apanho Apanho Ela me pega no colo Eu chuto ela Ela me joga longe Enfim Só foi isso O tempo todo No final Agora eu acho Eu ainda consegui Ter um pouquinho Mais de luta Contra ela Eu não sei Se foi porque Ela deu vacilo Ou porque Eu melhorei O meu jogo Mas bem no finalzinho Eu ainda consegui Fazer um pouco Mais de estrago Nela Tá Olha só Eu chunei Aí minhas skills Começaram a funcionar Tá Olha só Derrubei ela Comecei a dar os combos Olha a minha vida Cara Por pouco Eu não perdi Foi o tempo Que salvou A minha derrota Mas olha só Eu quase ainda ganhei Se eu tivesse feito isso Do começo Cara Com certeza Tinha dado certo Olha aí Minha vida Muito baixa E ela Com uma vida muito alta Ela ganhou pelo tempo Tirou um pouquinho Mais de dano Do que eu Então Ela saiu Vencedora desse round Beleza Então no segundo round É Vamos lá De novo Novamente Eu perdi Uso sempre a mesma tática Jogo a bomba Troco de lugar Explodo a bomba Tento ir Mas ela Levanta Toda classe Tinha escrito levantar Fogo isso Inclusive a minha Que eu aperto E um ano depois Ele faz Mas enfim Eu acho que ela Nessa partida Foi com uma build Um pouquinho diferente Porque ela Tava usando Mais skills de gelo Vai chegar um momento Que vocês vão ver Que ela me prende No chão E eu não consigo fazer nada Tá E cara Isso é muito irritante De eu apertar os botões E não obedecer Isso é muito Muito irritante mesmo Olha as minhas skills De engate Que no caso Quando eu critico Com o botão direito Do mouse Eu posso usar Um dark strike Agora eu já tenho Outra Que é o lightning strike Só o fato De eu usar o botão direito Eu já uso Não preciso dar crítico Se eu der crítico Já é um dano a mais Mas não sou obrigado Mas é dar crítico Então o level O level que você está Atualmente É de influência Para o pvp Tá Seus equipamentos Não Mas o level Infelizmente Cara Apesar de balancear Apesar dos jogos Estarem em levels iguais Você não tem as skills Do seu level Do level Lá Você tem as skills Do level Que você está atualmente E isso Você não pega a cara Que tem level De estar no seu level Você pega a cara Que tem level Um milhão Lá E aí As skills Que eles têm São muito superiores As suas Tá Então não fica Angustiado Caso você vá no pvp E leve um pau Porque é normal Tá Sempre são partidas Anqueadas Que você participa E você já Entra para o rank Aí Independente do seu level Vocês podem ver Eu estou prata Não sei se é bom ou ruim Mas eu estava na prata Eu ganhei duas Eu fui três E aí eu comecei a perder Bom, isso aí já é outro duelo Contra um blade Mestre Tá Blade Mestre Olha só As piruetas que ele dá Eu nunca tinha visto isso Olha, olha isso O cara Quer ter uma movimentação Do cara Enfim Esse ainda Tive mais jogo Ainda do que o Destroy Destroy Foi o pior de todos Não tive chance Tá Mas assassino Mas assassino Dos pvps que eu fui Eu acho que eu fui uns 10 Eu não encontrei um Assassino Eu fui o único Eu não sei se o jogo Te limita a não ir Contra a mesma classe Mas assassino Foi uma coisa muito rara De eu encontrar A única vez que eu encontrei O assassino Vocês vão ver aí no vídeo Que era uma tag Que ele inclusive Foi do meu time Tá Tinha um assassino No time inimigo Se eu não me engano Foi A única vez que eu encontrei Um assassino Tá Mas nesse duelo aí É Nesse duelo Eu tava mais ativo Perto dele Do que usando a skill Porque ele também É um lutador De proximidade Só que o Blade Mestre Ele tem skills de counter Tá De block Depois de counter Como vocês podem ver aí Agora que aconteceu Tá E isso me prejudica muito Porque minhas skills De counter A única que eu tenho É essa Pelo menos no momento É essa De ir pra trás do cara E pronto Então ele sempre anda Me derrubando Dando combos Olha só Joga essas piruetas Não tive chance E aí o Ramp 2 Eu começo jogando Bombeia no chão Porque eu sei Que ele vai colar em mim Ou eu poderia Trocar de lugar com ela Mas eu sempre faço Essas coisinhas aí Dou uma finalização Mas quase não tiro dano A movimentação Do Blade Mestre É impressionante Também Tanto quanto A do assassino Tá Mas olha só Ele vai muito Pra trás de mim Eu também tenho Esse skill Mas eu quase nunca Lembro de usá-lo Olha aí Usei uma vez agora De ir pra trás Do cara Porque ela não fica Na barra É uma skill Meio que oculta E aí você Meio que esquece De usar É fogo Mas A dependência De cristais Também é alta Tá Quando você não tem Nada de Ki ali É horrível De você poder lutar Porque Você não pode usar nada Você só pode usar Ataque básico E algumas skills De counter E isso prejudica Muito o seu jogo Porque às vezes Você quer tirar um dano alto E não consegue Porque você não tem Tá Então Tenta Economizar Essas bolinhas Aí o máximo possível Claro Que às vezes Não dá Você tem que dar Um dano massivo E precisa usar todas Mas O jogo é assim Não usa mano Não usa nada Só usa essas esferas E aí Eu tô aí brigando O segundo round Foi mais jogo Que o primeiro Tá As skills de bloco Do blade master São bem irritantes Olha só Apesar de eu ter Um 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 skill Que quebra O bloco Não foi possível Usar Porque Logo quando ela dava O primeiro bloco Ela já ia contra-atacar Então era fogo Isso aí Então o segundo Duelo foi esse Eu levei outro Cacete E então Eu resolvi um tag Pra ver Pra mostrar pra vocês Já tinha ido dois duelos Então eu resolvi um tag Tag São três contra três Mas são três contra três Direto? Não Não são três contra três Direto São Meio que Team Meio que Quem jogou Marvel vs Capcom Sabe É o tag team Tag team é um joguinho Diferente Que um Substitui o outro Em certos momentos Ou então Interfere no meio da luta Dá aquele ataquezinho E sai Entende? Então é aquele esquema Bem Ele vai pra trás Ele vai pra trás Ele já fica invisível Sem ter usado O decoy Tá? Tá aí contra uma Blade Dance Ou uma Blade Master Não consigo ler daqui Mas eu acho que é uma Blade Master Tá? Que era a classe que eu tava antes Que eu tava agora no duelo anterior E aí eu entro pra interferir Só que na hora que eu entro pra interferir Ele sai E aí ele volta Mas o correto era eu entrar Junto com ele pra brigar Mas na hora que eu entrei Ele saiu Beleza? Aí ó Quando eu entro o outro Ele tenta ficar invisível O máximo possível Ele tem um perk De jogar Shuriken Sem perder a invisibilidade Tá? Então cara Esse assassino joga muito bem Parabéns ele Olha aí Ele consegue ainda Bater nos dois A summoner do meu time Entra pra ajudar Porque o Destroyer entrou E aí pronto Corrola essa interferência aí O tempo todo Então já derrotou um Quase não perdeu vida Perdeu nenhum terço da vida dele E já derrotou um E também tá quase tirando A metade do life do outro Do assassino inimigo E aí ó Ele vai lutando Sozinho Praticamente ele ganha de todos Ele joga bomba No cara Deixa a bomba plantada Isso derruba ele Ele usa muito bem Suas skills Tanto de jogar pra cima Como Os decores e tal Ele apanha um pouquinho aí Claro também Porque ele não é imortal E aí ele troca de lugar comigo Que eu era o segundo da fila E eu já entro no meio do CC todo Não consigo fazer nada Por enquanto Olha aí O Destroyer me pega O meu terror nesse jogo Olha aí Levo muito dano Quando entro Mas aí me recupero E já começo a reagir Olha aí Começo a tirar com outro assassino Minhas skills estão todas em CD Então só tenho um ataque Pra bater Aí eu entro de volta O Destroyer O Destroyer Eu tento recuar ao máximo Tento stunar Sturnei Os meus ataques básicos Que é o que eu posso fazer E aí ó Ele me pega Junto com o assassino E vem Aí o outro assassino Já vem me ajudar Porque ele viu Que tá meio apertado pra mim Vem o Destroyer Contra mim Já perdi metade da minha vida Ele anda me derrubando Girando e tal Aí o outro assassino Vem me ajudar Como eu falei A gente joga ele pra cima O assassino dá um combo E ele cai Tá É muito stun Em cima de mim A summoner vem ajudar também A summoner do meu time Essa branquinha aí Mas Fica tranquilo A gente né Destroy O Destroyer Destroy Destroyer E aí o assassino volta Pra apanhar mais um pouquinho Pro papai aqui Mas No final Eu até acho que joguei bem Pro meu level né Nesse tag Claro Nas outras Eu não falo nada E aí eu derroto o assassino E aí vem o Destroyer E Eu ainda consigo Se eu ficasse na luta Eu conseguiria derrotá-lo Mas aí o assassino Do meu time Troca de lugar comigo E o duelo Se encerra Só dá um ataque nele Pro duelo se encerrar E É isso cara O tag battle Ele Junta 3 jogadores Mas não são 3 Contra 3 direto Tá Eles vão trocando de lugar E Vai rolando a luta A partir daí Beleza Então é isso que eu queria mostrar Sobre o PVP Pra vocês Tá No próximo vídeo Eu falo mais sobre o PVE Sobre as danos de onde tal Mas Basicamente O jogo é Esse tipo de combate Beleza Então é isso galera Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijos Tchau Tchau Tchau